Música Na altura era partido único, então Bogatinho tinha outra opção. De qualquer das formas, um duchaco nessa altura devia ter pioneiro uma organização para criança, independentemente de qualquer partida que não pudesse. Independentemente de ser desse ou aquele partido, devia ser pioneiros de Cabo Verde. A organização de pioneiros deixa um marco, deixa uma falta grande, principalmente na Cabo Verde e nas jovens caboverdeanos, porque quando mais ocupado está jovem, apesar de que eles devem ter seis momentos de lazer, é muito melhor. Num país democrático, criar uma organização, se pode crer, aliás, criar uma organização para crianças, uma organização com pioneiros, terá que ser uma organização independente de qualquer fundação partidária. Todo dia não tem meninos que, por exemplo, se tem um programa de pós-escola pelo Papa ele, como é que está envolvido? Mesmo que é menino hoje, por exemplo, ou que vem ser adulto, porque é, por exemplo, o que está afim de seus estudos, de nenhuma maneira, para mais se envolver na coisa que eles podem. Mas nessa altura, Cabo Verde é tão desenvolvido, que é também, não na Cabo Verde, se acontece a mesma coisa. Na Cabo Verde, hoje, por exemplo, há meninos de 15, de 14, de 13, já está com faca, já tem pistola, aquilo e aquilo. É só para mais que tem que a formação dessas crianças. Depois das escolas, tem um estudo de mais de 6 horas, mais de 6 minutos. Depois, eles envolvem com música, com teatro, treinos de karatê, futebol, handball, basquetebol, etc., etc., é sempre bem-vindo, é muito melhor. Não só essa fase de jovens crescer moral e espiritualmente, mas também essa criação capacidade a nível de cultura geral, na própria envereda e na própria ingressa na sociedade atual. Bom, mim, tu chamou jovens, tem que ter alguma coisa para acreditar neles. A mim, não acredito na maneira de pensar de Cabral. Não acredito na tudo aquilo que traz a liberdade para Cabo Verde. Ele, que tem de ser nada partidário, é reconhecer a história de Cabo Verde. Se me tivesse a oportunidade, me está a renascer aquela organização Pioneiros de Cabo Verde, porque realmente Pioneiros dá-nos uma certa educação, um certo base para ser homens que nós é hoje. Então, se nós jovens sabermos aquela história, tem aquele fundamento, sabendo o que é que se acredita, então se tem alguém que te inspire acima de mim, tem a inspiração realmente do que é que a revolução foi na Cabo Verde durante, quando me era menina, ele marcou-me. Daí que é fundamental que nós, dirigentes, que foi dirigente de OPA de CV a nível do país, pensem a resgatar a organização ABL de Assis, mas numa outra perspectiva, numa outra ótica, que seja, de facto, uma fundação da organização dos pioneiros de ABL de Assis, para a questão de pesquisa, de saberes de Cabral, enquanto jovem, enquanto criança, reconhecer um pouco mais de história de Cabral e participar ativamente na construção desse país e seja, de facto, um patriota ativo, como Cabral foi, que seguia o legado histórico de Amílio Cabral. Mas se o governo hoje, por aí, vai para trás, para baixo do ano passado, pesou aí, por exemplo, tem, por exemplo, Antério Veiga, é diretor do gabinete de Presidente da República, isso é de pioneiro. Tem um monte de alguém hoje, que, por exemplo, podem ser até ministros ou professores ou advogados, isso é de pioneiro. Mas aquela é o que até se esquece. Essa era de atividades que realmente, pioneiros, estava a realizar que tinha saudade e que deveria ser retomado, porque foi um alicerce bem grande para meninos daquela época, que grinha, assim, como homens de governo, homens de cabeça na Cabo Verde, homens de ocupar grandes posições na tudo Cabo Verde e na diáspora. É o futuro que a gente tem apoio, é que a nada é que a gente tem perdido, igual. No futuro, que os argentinos também pagam, como é que a gente fazia, porque não é. Por isso, essa era uma louvor, se o governo, por exemplo, trabalhar naqueles assuntos. E seria de um ganho terrível não tentar retomar. Aqui vão os pioneiros cantando em números de caras do nosso grande partido que o novo mundo está criado.